Boa noite meus queridos, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui no DiriaLabs que se inicia nessa maravilhosa quinta-feira, 1º de dezembro, finalmente hein gente, finalmente entramos em dezembro Hoje é dia de Blue Box, dia não né, noite de Blue Box, noite de desafio Fomos desafiados mais uma vez novamente pela Blue Box para abrir esta caixa maravilhosa lá da Felipe Flop e desenvolver o projetinho que está aqui dentro Blue Box é uma caixa de projetos por assinatura que vem com todos os itens necessários para te desenvolver um projeto maker completo do zero até a aplicação Vem tudo gente, vem todos os itenzinhos que vocês vão precisar para esse desenvolvimento Então se precisa de um microcontrolador vai vir aqui dentro Se vai precisar de alguma programação específica, o código vai estar no tutorial Se precisa de um case bem bacana, vai estar aqui dentro Parafusinho, vai estar aqui dentro Não gosto muito de parafuso né, mas a gente acaba Eu acabo sempre resolvendo as coisas tudo com cola quente Mas se precisar de parafuso, vem aqui dentro Blue Box é uma caixa de projetos por assinatura da Felipe Flop E caso vocês assinarem a Blue Box, todos os meses vocês vão receber uma caixinha dessa daqui Com um projeto aqui dentro para vocês serem desafiados a desenvolver um novo projeto Na minha opinião é uma ótima forma tá, de começar na eletrônica, de começar a explorar pela primeira vez aí Esses conhecimentos de microcontroladores principalmente Para te adicionar novos itens tá, no teu laboratório aí Caso tá, por exemplo, ah tô começando agora, tô querendo montar um espaço Para eu começar a desenvolver uns projetos Assinar a Blue Box é uma ótima forma de tu turbinar todas as ferramentas que tu tem aí Porque depois de desenvolver um projeto, vocês podem desmanchar e construir outras coisas com ele Quantas vezes a gente já fez isso? Tiramos alguns módulos, bateria, módulo de carregamento, fonte Dos projetinhos que a gente já fez com a Blue Box para dar vida a outros projetos Então é algo bem versátil né Tá pra vocês, eu tô abrindo a minha Blue Box um pouquinho tarde esse mês Tivemos muitos projetinhos, muitas coisinhas para fazer Acabou ficando para o dia primeiro Normalmente a gente faz a nossa Blue Box nos últimos dias do mês anterior né Não nos primeiros dias do próximo mês Eu tô muito ansiosa porque Eu sempre tenho algumas expectativas né Daí eu crio expectativas, às vezes elas não se cumprem tá Mas eu tenho uma expectativa de que a Blue Box vai ser sobre Copa do Mundo Vocês acham também? Eu tô muito com essa ideia, eu tô muito com essa expectativa Tô com muita vontade que seja Vocês não tem noção E ela tá pesadinha esse mês Ela tá mais pesada do que o normal Vai ser uma bola quadrada o Rafael falou Será? Eu espero que não né Eu tô com essa coisa entendeu Eu tô com essa emoção aqui no meu coração Será tipo um placar eletrônico Também é uma boa ideia né Caso não for Vamos começar abrindo Eu vou tirar aqui a nossa cartinha Pra gente começar como sempre Lendo aqui a nossa cartinha Que é uma cartinha de boas-vindas Que também já explica bastante Que projeto vai ser esse O que a gente vai ser desafiado a fazer Porque é isso que a gente tá querendo saber né Saber o que que aconteceu O que que a gente vai fazer este mês Então vamos lá Bem-vindo amigos da Flip Flop Vixe essa frase é impactante Gente ok Faça sua escalação entre Ai não acredito É Copa do Mundo mesmo gente É Copa do Mundo mesmo Ai meu Deus Tá Faça sua escalação E entre em campo Para montar a Blue Box De número 24 O projeto deste mês É uma agenda dos jogos da Copa Do Mundo de 2022 Gente 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 Ok ok A case desta edição Tem formato de trave de futebol E será equipada com um display LCD gráfico De 200 De 128 por 64 pixels Onde serão apresentadas as datas Times Goals 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 De todos os jogos O que De todos os jogos Que irão acontecer Durante a Copa Goals Eu tô um pouco impactada Ok Vamos lá A estrela desta edição É a Wimus D1R1 Com ESP8266 Opa opa Já observando esse microcontrolador A gente já identifica Que é um microcontrolador Que tem acesso ao Wi-Fi A gente gosta de coisinhas Com acesso ao Wi-Fi Não Estamos abalados Leró Que eu tô abaladíssima Menino O negócio tá muito louco Tá bom Que será responsável Por obter as informações E atualizações Através de uma API Dedicada a jogos de futebol Ou seja Quando acabar a Copa Você pode configurar A sua Blue Box Para mostrar outras informações Campeonatos de futebol Ao redor do mundo Eu tô impactada O João tá gostando Gente Aqui o saquinho de proteção Aqui temos Provavelmente uma fonte Fonte chaveada 5 volts 2 amperes Gente Esse tipo de fonte aqui É ótimo Já falei isso pra vocês Eu falo de novo Fonte chaveada 5 volts 2 amperes Dá pra desenvolver Muitos projetos legais É uma fonte bem parrudinha Que aguenta bastante coisa Tá Vamos pro case Olha isso aqui Olha isso aqui Gente Eu quero montar Hoje mesmo Eu quero ser notificada Amanhã no jogo do Brasil Amanhã o Brasil Vai jogar Vai ser muito massa Olha aqui Olha a textura Muito bonitinho Olha só Gente Eu nunca tinha pensado Em fazer textura Assim Nas minhas peças Exatamente É sempre muito bem feito O João tá impressionado Viu É sempre muito bem feito Gente Isso aqui Esse acabamento aqui É uma coisa pra gente Pensar E fazer nos nossos próximos Projetos também Uau Nossa Isso vai ficar lindo Aqui dentro Olha só gente Aqui ó No desenvolvimento De toda a Blue Box A gente tem aqui O tutorial Que ele fica dentro Da aba de tutoriais E aulas aqui Da Flip Flop Então tem essa parte Aqui dentro do site Onde eu consigo acessar E ir seguindo Todo esse desenvolvimento Então eu vou ser guiada Do início ao fim Nesse desenvolvimento Tem vídeos Tem imagens Tem texto Tem tudo Isso aí Pra gente conseguir Fazer esse projeto Acontecer E também vai explicando Cada um desses componentes O funcionamento deles Essa parte aqui É a parte da cartinha Que a gente já leu Os materiais necessários Também eles já estão Na mesa Mostrei pra vocês E ali na caixinha Então vamos pra parte De programação Primeira parte A gente vai começar A botar a mão na massa Ai vocês estavam certos Ó Vai ficar aqui Tá vendo É muito bacana Pra quem vai desenvolver Acompanhar essa parte Aqui em vídeo Como a gente tá em live Eu prefiro acompanhar Em formato de texto Que fica mais fácil De a gente ir se guiando Tá bom Mas na casinha de vocês aí Vocês vão se guiando Da maneira que for mais interessante Tá bom A gente vai começar então Organizando a nossa ideia De programação Muitas vezes A placa de desenvolvimento Ela não tá ali Já cadastrada E a flip-flop Traz aqui já O tutorial certinho Até mesmo De como fazer Essa configuração Desde o início Mesmo se tu nunca Tenha feito Essa configuração aqui Fica bem fácil De entender Como que ela funciona Tá Tá Vamos aqui Né Ok Incluir a chave da API Que irá transformar As informações Do nosso dispositivo Para obter a chave Do nosso navegador Busque por Football.org E Get started Ai que legal Inserir seu nome e seu e-mail Na caixa de seleção Logo abaixo Aceite os termos Depois clique em Create account Aqui Depois de alguns segundos Você receberá um e-mail Confirmando a sua criação De conta Procure no seu e-mail Por Your app token Copie o código Que está Após os dois pontos Então a gente vai receber Algo assim Né E daí a gente vai colocar aqui API A gente vai colocar O O cadastro aqui Né Dei que atualizar A biblioteca do Jason Aqui gente Que Ele tá Quer ver Olha só Ó É Eu preciso passar Pra Jason 6 Tá vendo E ela tá Instalada a versão 5 Deu problema Vocês já viram Esse tipo de erro Aqui no código De vocês Eu vou dar um zoom Aqui Não tô conseguindo Resolver não Gente Eu não sei se é um problema Na minha biblioteca Exatamente isso aqui Que ele fala Opa Foi Descobri Tava faltando A gente inserir Essa parte aqui Wi-Fi client E criar Né Um Wi-Fi client Tô vendo que aqui É diferente As escritas Esse aqui tá em minúsculo Aquele ali tá em maiúsculo Esse begin aqui Ele tava mandando Só a URL Mas eu precisava Mandar também Um Wi-Fi client Então depois que a gente Atualizou isso O código funcionou E eu já fiz também O upload do código Da nossa placa Então a gente vai poder Passar agora Para os próximos passos Do nosso desenvolvimento Então Esse detalhe aqui Não tava originalmente No código Mas a gente conseguiu Descobrir até Facilmente Pesquisando ali na internet O que que faltava Nesse http.begin Tá Para a preparação Dos componentes Primeiro passo É soldar a barra de pinos No display Tá aqui Soldamos Próxima etapa Que essa tá completa Vamos lá Na sequência Separe jumpers Nas seguintes cores Quatro pretos Três vermelhos Um branco Um laranja Um amarelo Um azul Um verde Um roxo As soldas Do motor De vibração Ok Motor de vibração Gente O motor De vibração Deste projeto Aqui Ele é Pequenininho E bonitinho Olha aqui Olha só Quero só ver Esse negocinho Aqui funcionando Que legal Pronto lá Vamos para a próxima Etapa agora Eu acho que agora A gente vai começar A montar tudo Colocar tudo Em conjunto Pode ser? Emoção Para esse momento Chate Ó Vamos lá Vou afastar um pouquinho Aqui as coisas Que tem bastante coisa Na bancada Né? Por fim Jumper azul Que é o nosso Último jumper No pino É Aqui Agora A gente tem agora Aqui até uma imagem Para a gente conferir O esquemático Para ver se está tudo certo Observando aqui Acho que está tudo bem certinho E bem certinho E a gente pode Passar para a próxima Que é agora Colocar todas Essas maravilhas No nosso case Estou doida Para testar isso aqui Tchau 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 Ó, vamos lá. Ó, o processo demora 10 minutos e a minha ansiedade, como assim? O processo demora 10 minutos? Chate. Você quer aguardar com paciência agora? Pelo menos não pegou fogo, hein? Vamos lá. Eu vou clicar aqui pra ver se vai acontecer alguma coisa. De fato assim, eu tô só explorando, viu? Não sei muito bem. Ah! Uh! Jogos hoje. Essa que é a hora de agora, né? Ó. Então, hoje não tem mais jogos que vão rolar, né? Porque a gente já tá de noite. Se tivesse algum jogo disponível, estaria aqui. Ai, legal, né? Amanhã de manhã eu vou poder acompanhar o jogo do Brasil. Deixa eu passar aqui pro lado. Grupo A. Ó, como que aconteceu então a chave do grupo A? Quais foram os jogos, ó? Primeiro foi Catar e Equador. É Equador? É Equador? É Equador? Eu vou ter que ver aqui com o João. Porque eu sou um pouco... Que eu não sei muito bem as vezes as siglas, hein? Ó, Senegal e Holanda. Catar e Senegal. Holanda e Equador. Holanda e Catar. Equador e Senegal. E o saldo dos gols. Como é que aconteceu? E os dias? E quais foram as horas? Olha só. E agora o grupo H tá aqui. Então a gente conseguiu acompanhar todas as fases de grupo, né gente? Ó, agora a gente tá nas oitavas de final. Agora a gente consegue também ver qual que é o funcionamento. Então... Ó, aqui vai mostrando todas as features que a gente tem. Vamos ver. É... Clicando no joystick você pode alterar entre as três telas. Todos os jogos que estão acontecendo no dia. Que no caso, hoje, no caso já aconteceram, né? Um relógio mostrando o horário atual. E outra com a arte da copa. Beleza. Colocando o joystick para a direita ou para a esquerda, é possível alterar as telas entre os jogos agendados. Nelas estão listados todos os jogos que irão acontecer e as respectivas datas. Conforme forem acontecendo. Os gols de cada time que serão atualizados nas telas. Ó, então a gente conseguiu acessar essa parte aqui também. Além disso, quando o novo jogo começar, o dispositivo vai vibrar. Assim, você não vai perder nenhuma novidade sobre os jogos. Então, agora, amanhã, eu vou ter que esperar. Vou deixar ele ligadinho. Eu vou esperar ele ligar. Qual é o primeiro jogo de amanhã, gente? A gente consegue ver aqui, ó. Vai ser o do Japão! É de manhã cedo? De novo? Meio dia. Feature do relógio. Essa daqui é a feature do relógio. Ó, tá marcando a hora de agora. Se eu clicar e segurar, ele vem para a Blue Box. Se eu clicar e segurar de novo, ele vem nos jogos de hoje. Então, eu vou deixar o dispositivo... Ah, eu gostei como relógio, na verdade. Eu vou deixar assim, na minha bancada. Eu vou deixar ele aqui. E eu vou tentar amanhã, próximo do meio dia, tentar gravar para vocês ele vibrando aqui. Esse foi o nosso projetinho da Blue Box, desse mês de novembro. A gente vai conseguir acompanhar muito a Copa do Mundo. E eu fiquei bem feliz em a gente desenvolver um projetinho que faz acessos à internet, faz acesso a informações, faz acesso a APIs. Isso é muito legal. É muito interessante explorar esses conhecimentos em diferentes APIs, em diferentes aplicações. Acho que é uma coisa bem legal. Então, trouxe possibilidades bem diferentes do que a Blue Box tinha trago até agora para a gente. Eu gostei de conseguir ter contato com uma inteligência a mais. Vamos fazer um dispositivo IoT que, de fato, se conecta com a internet do mundo, que faz acessos a APIs, que faz acesso a informações e traz informações também interessantes para a gente. Esse projetinho vai ficar aqui, na minha bancada. Eu vou esperar ser notificado amanhã para o jogo da Copa, para o jogo do Brasil. E eu tenho certeza que, depois desse momento Copa do Mundo, eu vou ter que modificar ali esse projeto para ele estar acompanhando outros campeonatos de futebol, porque esse dispositivo, com certeza, vai ficar na mesa do João. Tá bom? Então foi muito bacana. Gostaram desse projeto aqui? Me contem nos comentários aí o que vocês acharam, porque eu adorei.